Olá pessoal, eu sou a Thalita, este é o canal Filosofias Aleatórias e hoje vamos fazer algo que há muito tempo eu não fazia, que é gravar um podcast. Sim pessoal, se vocês não sabem, temos dois ou três episódios aqui de podcast, vou deixar inclusive um podcast que eu falo que é quase inevitável falar podcast, ao invés de podcast, já que estamos no Brasil, vamos fazer o favor. Então vou deixar a playlist aqui para vocês, ok? Para vocês conferirem assuntos aleatórios. Hoje vou trazer um assunto aleatório, mas um assunto filosófico. Na verdade pessoal, eu vou trazer, eu já trouxe aqui alguns exercícios, vou deixar também a playlist aqui para vocês. Tenho feito vários vídeos com exercícios práticos, a gente fala muito de despertar da consciência, a gente fala muito de reflexão, a gente fala muito de se desenvolver pessoalmente. E aí, às vezes a gente não sabe como praticar isso, né? Como praticar esse, a lei da atração, por exemplo, como praticar essa reflexão, de onde começar. Então, eu sempre trago aqui, tenho, trago exercícios e exercícios que eu pratico, né? Que estão aí na minha rotina. Quando eu trago um exercício é porque ele faz parte da minha rotina naquele momento. É claro que eu vou alternando a minha rotina, enfim, de acordo com a vibração, de acordo com o que eu acho que eu preciso trabalhar naquele momento, com os exercícios que eu, né? Estou empolgada no momento, porque é importante a gente estar empolgado, né? Ao fazer esses exercícios para que nossos desejos se realizem, para que a gente tenha a vida que a gente deseja, né? Muitas vezes a gente quer um certo tipo de vida, viver um certo tipo de vida, mas a gente só fica reclamando da vida que a gente tem atualmente. E aí a gente só vai recebendo, só vai atraindo mais daquilo, mais do mesmo, né? Ao invés da gente focar naquilo que a gente quer, sentir os sentimentos que a gente sentirá quando a gente tiver aquela vida. Como você se sentiria tendo a vida que você deseja, né? Como seria, como seria o seu acordar perfeito? Como seria a sua casa perfeita? Como seria um dia perfeito na sua rotina? E é nisso que a gente tem que se concentrar. E viver aquele sentimento, e manter aquele sentimento. A gente vai falar aqui dos Abraham Hicks, o Jerry Hicks e a Esther Hicks, que escreveram, além de tantos outros livros, o livro peça e será atendido. Alguns exercícios vêm desse livro, outros vêm aí da filosofia estoica, da filosofia dos epicuristas e etc. Então vocês podem conferir lá. E os Abraham Hicks vão trazer esses ensinamentos de como a gente pode atrair o que a gente deseja, ao invés de ficar atraindo aquilo que a gente não deseja. Porque a gente tem mania de falar, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Só que quando a gente fala que a gente não quer uma coisa, a gente tá o quê? Focando naquela coisa, eu tô colocando energia naquela coisa, eu estou colocando energia naquele ódio que eu sinto, eu estou colocando energia naquela raiva que eu sinto. E eu atraio aquilo que eu coloco energia. Então se eu estou colocando energia na raiva que eu sinto da falta, da escassez que eu vivo, por exemplo, eu vou atrair cada vez mais raiva. Então o universo vai me dar cada vez mais motivos pra eu sentir raiva de escassez. Então a gente sempre tem que focar nesse lado positivo, focar nos nossos sentimentos positivos a respeito daquilo que a gente deseja. E... Ai, perdi o foco aqui, gente. Fui mexer no papel, vocês são assim também? Tá fazendo uma coisa, começa a fazer outra. Mas tudo vai se conectar, tá gente? Calma, tudo vai se conectar. E aí pessoal, neste livro, Peça e Será Atendido, Os Abraham Hunts, eles trazem exercícios. Então a primeira parte do livro é uma explicação sobre as etapas, né? De como a gente faz um desejo, de como a gente faz um pedido, né? Como que seria esse pedido correto? Porque às vezes a gente é isso, a gente quer uma coisa e pede o contrário, né? A gente foca, a gente quer uma casa, mas foca na raiva que tem de morar no apartamento. E aí continua com raiva e continua morando no apartamento pra continuar com a raiva que tá sentindo, que é onde a energia tá sendo colocada. Então esses exercícios provindos aí dos Abraham Hunts, da filosofia em geral, esses exercícios de desenvolvimento pessoal, eles vêm justamente pra que a gente exercite o foco correto, né? O olhar correto, o budismo tem isso, o olhar correto, a ação correta. E pra gente fazer isso, a gente tem que estar o quê? A gente tem que estar atento, né? A gente tem que estar presente, a gente tem que praticar aí a escuta, agir ao invés de reagir. A gente fala muito isso nos vídeos aqui do canal, agir ao invés de reagir. E pra isso a gente tem que estar o quê? Consciente, a gente tem que estar presente. E aí vou falar um pouquinho então deste livro e no fim vou contar uma coisa que aconteceu hoje comigo e que tem a ver com pedir e ser atendido. Eu fiz um pedido hoje e eu fui atendida em muito pouco tempo, né? E estou aqui agora gravando esse podcast com vocês. Então, hoje eu estar fazendo um podcast, o livro peça e será atendido. E as etapas, né? De se fazer um pedido e ser atendido até eu chegar aqui no dia de hoje. Então, vamos lá, pessoal. Na primeira parte do livro, então, a gente vai ter as três etapas para a gente conseguir aquilo que a gente deseja, né? Os principais passos, né? Pra ser, fazer ou ter aquilo que você deseja. E a gente vai falar um pouco dessas três etapas. A primeira etapa, você pede. É pedir. Consciente ou inconscientemente. Quantas coisas você ganhou, você comprou, você teve? Quantas experiências você viveu? Que depois que você viveu essa experiência, ou enquanto você estava vivendo essa experiência, ou ganhando algo, ou comprando, ou fazendo algo, você pensou, nossa, um dia eu vi isso e quis isso. Né? Mas eu não fiquei pensando nisso depois. Foi uma coisa, tipo, tão automática. Sei lá, passei na loja, vi uma bolsa. Nossa, que bolsa linda. Ai, quero essa bolsa pra mim. E foi embora. Né? Só simplesmente desejou aquela bolsa. Desejou inconscientemente, né? Não foi uma coisa que você pensou, nossa, eu quero muito essa bolsa. Meu Deus, eu preciso comprar essa bolsa. Ficou enlouquecida com a bolsa. E eu tenho dinheiro pra comprar a bolsa. Vou pedir dinheiro emprestado pra comprar a bolsa. Não. Você simplesmente olhou, né? Com desapego. Você simplesmente viu uma coisa bonita, que te agradou, e você quis aquilo. Né? E um tempo depois, você ou comprou a bolsa, ou ganhou a bolsa. Né? Isso, isso é o pedir. Né? Acontece aí quase de forma automática, né? Então, o primeiro passo é pedir. Né? Ah, eu quero isso. Olha que coisa legal. Quero viver isso. Nossa, olha, eu quero ser esse tipo de pessoa. Né? Me parece, é uma pessoa índole. Me tem a ver com os meus valores. Enfim, o que você quiser. Né? Lembra, ser, ter ou fazer. Tudo que você quer ter, ser ou fazer. Tá? Na etapa 2, o universo responde pra você. Então, assim, você tem que pedir. E aí, gente, é o pulo do gato de você acreditar 100%. 100% que aquilo vai ser seu. Né? E que se aquilo não for seu, não vai ser seu, porque outra coisa muito melhor vai estar à sua espera. Que vai vir no lugar daquilo. E aí, é acreditar 100%. Não é acreditar 99%. Outro dia, eu vi uma publicação que falava isso. Você acredita 99% em alguém? Se alguém chegar pra você e falar, se você perguntar pra alguém, fulano, você confia em mim? Pergunta pro seu parceiro. Pergunta pro seu melhor amigo. Pra sua mãe. Enfim. Pra pessoa que você mais confia, que você mais tem zelo. E pergunta pra essa pessoa, fulano, fulana. Você acredita em mim 100%? E essa pessoa falar assim pra você, não, eu acredito 99% em você. Aí você fala, mas por que você acredita 99% em mim? Eu te dei algum motivo pra você duvidar de mim? Ah, é melhor não acreditar 100%, sabe? E você fala, nossa, mas você me conhece. Eu nunca faria algo que blá, 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 blá. E a pessoa continua, não, mas é, mas é melhor eu acreditar 99%. Você acha que essa pessoa confiaria em você? Não. Esse 1% já cai por terra, essa confiança. Não é verdade? E aí, é a hora que a gente tem que acreditar e confiar em Deus. No universo, no oceano primordial, na centelha, enfim. No que você acreditar e no que você quiser chamar. A gente pode chamar daquilo que a gente quer chamar. Né? Essa força maior, essa força superior. Então, todo desejo será atendido, né? Toda prece é respondida, toda pergunta é respondida, todo desejo é concedido. Mas eu tenho que me alinhar, né? Me alinhar com essa confiança. Me alinhar com aquilo que eu pedi. Eu quero, eu já pedi e eu confio que vai vir. Né? A hora que tiver que vir, eu não sei. Isso não é comigo. Como vai vir também, eu não sei. Isso é comigo. Mas eu quero, né? Eu quero, gostei, é lindo. Ai, quero viver isso porque é emocionante. Quero viver essa experiência. E aí, a gente faz aquela coisa de soltar. Soltar. E acreditar que você vai receber. Porque se a gente tiver 1% de dúvida, 1% de medo, a gente já está resistindo. Essa é a resistência. Tem uma passagem da Bíblia, algo do tipo... Se você acreditar que a montanha não está lá, ela não estará lá. E aí, acho que uma mulher estava duvidando, alguma coisa assim. E Jesus fala, se você acreditar que a montanha não estará lá, ela não estará lá. E ela morava em frente a um grande vale, com uma grande montanha. Ela foi dormir, fechou a janela. Antes de fechar a janela, ela olhou para a montanha e disse, amanhã você não estará aí. E fechou a janela e foi dormir. Quando ela acordou, a primeira coisa que ela fez foi abrir a janela e verificar se a montanha estava lá ou não. Quando ela abriu a janela, a montanha estava lá. E ela disse, eu sabia que você ia estar aí hoje de manhã. Ou seja, quando ela olhou para a montanha e falou, amanhã você não estará lá. No fundo, no fundo, ela estava duvidando. No fundo, no fundo, ela falou para ela mesma, duvido, tenho certeza, duvido que você vai desaparecer. Esse duvido que você vai desaparecer, mesmo que inconsciente, já é resistência. E já dificulta a gente receber o que a gente quer. Então, é importante que a gente não duvide. E aí é hora de trabalhar as crenças, trabalhar os padrões, entender os paradigmas. E usar os exercícios. Porque muita coisa que impede a gente de receber é justamente essas crenças. Crenças de que eu não posso receber isso. De que eu não sou digna. Ah, eu duvido que uma coisa dessas aconteceria comigo. Ah, acontece com todo mundo, mas comigo não acontece. Ah, eu não tenho sorte. Isso tudo está deixando com que a gente receba o que a gente quer. A gente não pode duvidar. A gente pede para o universo e acredita que vai vir. Mas acredita 100%. E aí tem uma passagem aqui que diz, em Marcos 11, 24, o próprio Jesus disse. Por isso vos digo que tudo o que pedir desorando, crede que o recebeis e tê-lo eis. Em Tiago, ele diz. Tiago 1, versículo 6. Ele também disse, peça, porém com fé, não duvidando. Então é isso. A gente tem que pedir e depois viver como se a gente já estivesse recebendo isso. Os Abrahams falam muito de manter essa energia vibratória. De manter essa energia de que eu já recebi. Ah, se eu já tivesse recebido aquilo que eu queria, como eu estaria me sentindo. E sentir aquilo, sabe? E sentir aquela emoção. E esse é o exercício. A gente tem que parar para fazer isso. A gente tem que parar para visualizar a gente vivendo o nosso sonho. Sentir aquele arrepio. Aí vem um sorriso no rosto. O sorriso acontece inevitavelmente. Porque eu estou sentindo aquilo. Aí eu começo a ficar empolgada. Eu começo a ficar feliz. E aí esse sentimento, eu tenho que segurar ele. Quanto mais tempo eu seguro esse sentimento, mais fica carimbado no universo. E aí ele vai trazer o que? Ele vai trazer mais daquele sentimento. Porque a gente está focando na alegria, na felicidade, na realização, na empolgação. Entende? E aí eles falam de a gente tentar manter no mínimo até uns 68 segundos. Se a gente conseguir manter por 68 segundos essa energia vibracional, desse desejo realizado, vamos dizer assim, é o tempo que o universo vai levar para registrar 100% aquela vibração que você quer receber. E a gente tem que se manter fazendo isso. Sem pressionar o universo. Sem ficar perguntando, mas ainda não veio, mas ainda não aconteceu, mas ainda não chegou, porque aí eu estou duvidando. Quando eu fico ansioso porque algo ainda não aconteceu, é porque eu começo a duvidar que ele vai acontecer de verdade. Aí eu fico nervoso, eu fico ansioso. Então, é fazer esse pedido e deixar o universo resolver e acreditar 100% que seu desejo vai ser realizado na hora certa, da maneira certa. E aí, vou trazer um exercício. Ah, e aí, primeiro eu vou contar a minha história e aí depois eu vou para o exercício. E aí a gente finaliza com o exercício. E aí vocês vão entender porque eu estou fazendo o podcast hoje, depois de tanto tempo. Eu precisava gravar um vídeo, né? Hoje, toda segunda, quarta e sexta, a gente traz vídeo aqui no canal. E eu não consegui gravar o vídeo antes. Eu recebi o meu irmão, a minha cunhada e a minha sobrinha. Minha sobrinha tem sete meses, um bebê fofíssimo. E está sendo muito maravilhoso acompanhar esse crescimento aí de um serzinho abençoado que veio trazer aí novas vibrações para toda a família. Então, fiquei entretida com eles o final de semana todo. E eles foram embora hoje de manhã. Então, eu não consegui gravar vídeo, não tinha nenhum na gaveta. Enfim, foi um fim de semana intenso. A bebezinha chora bastante à noite. Bastante não, né? O normal de um bebê que precisa acordar para mamar. E aí, eles choram porque é o jeito deles comunicarem que eles precisam de alguma coisa. Então, né? Inclusive, deem aí, graças a Deus, aos seus pais e a quem criou você. Agradeça muito. Tenha muita gratidão por quem te criou. Porque é um trabalho muito árduo e que vem não só com muito esforço, claro, com muita dedicação. E vem com muito amor. Porque é preciso muito amor para se criar uma pessoa, um ser humano. Para educar, né? Desde os primeiros dias de vida até, enfim, para a vida inteira, né? Então, a gente acaba ficando bastante cansado. E ainda mais a gente que não está acostumado. Então, quando eles foram embora, eles foram embora umas 11 e pouco. Eu tinha aula às duas da tarde. Então, eles saíram e eu fui me organizar para dar aula, preparar aula. E, né, me concentrar e voltar aí para a minha rotina normal. E eu tinha que gravar o vídeo. Entre as aulas, eu precisava gravar o vídeo, porque o vídeo sai até as 18 horas. Mas eu estava cansada. E quem grava, né, quem está nesse meio aí do audiovisual, sabe que para gravar uma cena que parece simples, que tem um take só, a gente tem que arrumar várias luzes, né? É preciso aí passar um pozinho na cara, porque a gente faz o mínimo de produção, né? A produção que a gente consegue fazer, eu gosto de entregar aí o que eu consigo fazer para ficar legal, né? Um visual legal, visual clean. Então, isso envolve toda uma organização que eu não consigo ficar com ela o tempo inteiro, porque eu faço os vídeos no meu escritório e é no meu escritório que eu trabalho, que eu dou aula. Então, eu não consigo manter ele da maneira que eu preciso manter para gravar os vídeos. Eu falei, nossa! E aí, fiquei naquela coisa, sabe? E eu já falei várias vezes aqui no canal, né? Eu não gosto de gravar vídeos. Obrigada, eu não gosto de gravar vídeos com energia ruim de qualquer jeito. E aí, eu parei tudo que eu estava fazendo e falei, bom, eu vou lá para fora. E vou dar um tempo. Vou pensar, né? E eu sabia, falei, universo, eu sei que eu tenho que gravar um vídeo, eu sei que eu tenho que postar o meu vídeo. Mas o que eu vou fazer, né? Como que posso fazer para que seja de uma maneira leve, que fique leve e que eu passe leveza, que eu continue passando leveza, né? Um dos objetivos desse canal é isso. E aí, deitei na rede, fiquei ali olhando o pôr do sol, o sol estava se pondo, eram os últimos restinhos de sol. E aí, me veio, né? Depois que eu estava quase cochilando, assim. Aí, o meu cachorro, eu estava com o meu cachorro, aí ele começou a latir, eu assustei, acordei e lembrei, falei, nossa, tem que gravar o vídeo. Aí, nisso, eu falei assim, nossa, posso gravar o podcast. Porque aí, a produção é bem menor, eu só tenho que gravar a minha voz, é bem mais tranquilo de fazer. E eu consigo trazer essa leveza que eu sempre gosto de trazer, né? Trazer informação, trazer reflexão e trazer exercícios práticos também. Então, eu pedi pro universo, né? Eu falei pro universo, eu conversei com ele. Ele entendeu o que eu queria, né? Eu queria... Eu queria um conteúdo pro canal. Mas eu queria um conteúdo que não exigisse tanto a energia que exigiria pra um vídeo, né? Que eu não teria tempo pra fazer tudo isso hoje. Por um bom motivo, já que eu estava, né? Com a minha família, curtindo a minha sobrinha. Ai, gente, que fofura. Então, assim, tudo se encaixa. E aí, cá estou eu. Daqui a pouco o vídeo já está no canal e ainda não são nem cinco horas. Então, vamos aí, gente, para o final deste podcast. Onde eu vou trazer, então, um exercício. Exercício. Esse exercício faz parte do livro Peça e Será Atendido, do Zé e Brionan Hicks. Que são esses exercícios que a gente faz pra manter as nossas crenças, né? Pra limpar as nossas crenças. Pra manter o nosso foco naquilo que a gente realmente precisa manter o foco pra que o nosso pedido seja atendido. Beleza? Esse exercício chama Escalada da Contemplação, tá? Como que ele é feito? Ele é bem simples. Você vai escolher algo. Escolha um objeto ao seu redor que você goste. Que lhe traga boas sensações. Pode ser a sua cama. Pode ser uma pessoa. Pode ser uma roupa. Um agasalho quentinho. Pode ser o seu cobertor. Pode ser um cantinho da sua casa. Pode ser um cantinho da sua casa. Enfim, qualquer coisa que você goste muito. Ah, eu aprecio esse objeto. Eu gosto desse canto. Eu gosto dessa pessoa, né? E fique contemplando, né? Saia na sua casa e fala, ah, eu gosto desse cantinho. E fique contemplando esse cantinho. E sinta o tanto que ele é gostoso. Sinta o tanto que esse cantinho lhe dá prazer. Como que ele é confortável. A felicidade que você sente de poder usufruir daquele cantinho. E faça isso com um objeto. Se for uma roupa. Nossa, como essa roupa é quentinha. Como esse tecido é gostoso. Ai, quando eu uso essa blusa, eu me sinto abraçada. Eu me sinto como se eu estivesse num sonho gostoso. Numa cama quentinha. Sinta essa alegria de ter esse objeto. E sinta esse porquê. Vá colecionando essas boas sensações. Que esse objeto, que essa pessoa, que esse cantinho da sua casa lhe traz. Aí, na hora que você terminar de contemplar esse objeto, vai pra outro. Procura outro. Então, você tava naquele cantinho da sua casa. Aí, você olhou pra sua estante. E viu um livro que te traz ótimas memórias. Tem uma dedicatória de uma pessoa que você ama. Pega o livro. Contempla a dedicatória. Lembra como foi gostoso receber o livro. Sente o tanto que é gostoso. Ver esse livro ainda hoje. Essa dedicatória ainda hoje. Sinta o amor daquela dedicatória. E vá fazendo isso por 15, 20 minutos. Quanto mais a gente faz, melhor é o resultado, né, gente? É igual ir pra academia. Quanto mais horas a gente passa na academia, mais rápido a gente obtém o resultado físico que a gente quer. Não é verdade? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem desse formato podcast, escreve aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Se inscrevam, curtam esse vídeo, comentem e compartilhem com quem você acha que vai gostar. Um grande beijo. Tchau!